Oi, meu nome é Bruna, eu tenho a primeira casa de contêiner do Rio Grande do Sul e sempre surgem dúvidas de como ela é dentro, se é de ferro, se tem parede, se não tem parede e nós tivemos que fazer o nivelamento das paredes aqui do quarto daí eu resolvi fazer esse vídeo pra sanar essas dúvidas e ir mostrando como é que é, como é que funciona a parede era feita com uma camada interna de lã de rocha a camada externa de gesso acartonado, onde é passado a massa corrida com a fita pra corrigir as imperfeições e as junções depois é lixada essa massa corrida e é feita a pintura a pergunta que sempre fazem é em relação ao calor como dá pra ver, hoje a gente tá uma hora da tarde e eu tô de blusão dentro do quarto então isso já responde bastante sobre a questão do calor eu espero ter ajudado e se tiverem mais dúvidas podem deixar nos comentários que eu volto aqui pra fazer novos vídeos sobre o assunto